Muito boa tarde a todos. Estamos aqui convosco com muito prazer a apresentar-vos o portal do financiamento. É um cumprimento naturalmente muito especial à ordem dos economistas que se faz representar pelo doutor António Cunha e pelo doutor Nelson Bergas nesta sessão. E gostaria naturalmente de dar-vos nota de qual foi o objetivo na construção deste instrumento que nasceu há um ano atrás e que sem dúvida nenhuma tem-se revelado um instrumento bastante útil para as empresas, para os nossos empresários e para os nossos gestores. Basicamente a ideia da construção desta plataforma foi a de criar, digamos, um local, colocar num único local toda a informação que é útil para as empresas no domínio do financiamento relacionado com apoios públicos. Ou seja, quando eu me refiro a financiamento estamos apenas a financiamento ou outros mecanismos, nomeadamente capitalização, apenas aquele que está relacionado com a intervenção do Estado. Temos essencialmente quatro categorias no portal do financiamento, que a primeira, a mais utilizada até, é relacionada com as linhas de crédito como garantia pública. Depois temos também uma outra dimensão na temática da capitalização das empresas, em que os empresários podem consultar, digamos, quais são os operadores, por exemplo, de capital risco ou de business finance angels, que podem aportar recursos ao projeto empresarial que estão a levar a cabo. Recursos esses, como disse, têm uma componente pública e em regra é bastante significativa, mas também a plataforma do portal de financiamento permite também consultar os incentivos fiscais, por exemplo, no domínio da inovação e no domínio da capitalização. Na vertente, por exemplo, da internacionalização, o portal do financiamento também tem uma vertente relacionada com os seguros de crédito. Mas qual é, efetivamente, a grande valia deste portal? A grande valia está relacionada com o facto de que a consulta é, de facto, muito simples. Este portal não se resume a ser, digamos, um reportório informativo de IAZ. O objetivo é que o empresário defina o perfil, por exemplo, da sua empresa. É uma empresa do norte do setor, por exemplo, do calçado e pretende investir. E, a definição do perfil, define também aquilo que pretende fazer. Neste caso, como o exemplo que dei, o investimento. E o portal vai gerar as soluções apenas que respeitam o perfil da empresa e o objetivo que também será prosseguido pela empresa. Portanto, ou seja, é, além de ser um meio de informação, é um meio de informação que é feito na exata medida das necessidades das nossas empresas. O que, de facto, foi um upgrade bastante significativo face às soluções que existiam até há um ano atrás, que era apenas de ter repositórios de informação, de IAZ, mas que, de facto, obrigavam a uma perda de tempo desnecessária e também à dispersão, digamos, das atenções, desfocando daquilo que era efetivamente necessário. Além disso, como é sabido também, há vários dotadores de soluções para as empresas. Quero eu dizer, além das entidades do Ministério da Economia, por exemplo, quando falamos de incentivos fiscais, naturalmente, a entidade, neste caso, o Ministério responsável por essa vertente, é concretamente o Ministério das Finanças. E a vantagem deste portal é que reúne, nesta única plataforma, digamos, os stakeholders principais relativamente à temática dos instrumentos financeiros para as empresas, em particular, naturalmente, para as FME. Como poderemos ver depois, a seguir, o Dr. João Rodrigues, do IAPMEI, irá apresentar-vos dois ou três exemplos concretos de como é fácil consultar este portal e como o portal, efetivamente, é gerador das soluções ótimas para cada um dos casos. Queria também vos dizer que o IAPMEI, naturalmente, irá, no âmbito dos novos recursos que serão implementados no próximo ano, estou-me a referir ao quadro financeiro plurianual de 2021 e 2027, e também ao plano de recuperação e resiliência portugueses, irá, digamos, repercutir nesta plataforma todos os meios que tenham este perfil de instrumentos financeiros, como é óbvio. Por último, também, dar a nota de que o IAPMEI tem tido uma preocupação muito grande em identificar um conjunto de instrumentos que são menos conhecidos pelas nossas empresas e que, para esses instrumentos, estamos a trabalhar em ter um conjunto de vídeos tutoriais que facilitam muito a perceção, por parte dos empresários, da valia desses instrumentos. E posso-vos até adiantar que, a muito breve trecho, será lançado o vídeo relacionado com os seus critérios. Isto também para endereçar um convite, que é os senhores empresários que ainda não se registraram nas nossas plataformas de comunicação, o fazerem, porque será uma maneira de terem acesso à informação muito útil e da forma mais simples e rápida possível. Muito obrigado. Passaria, naturalmente, o testemunho ao doutor António Cunha. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Nuno Gonçalves. É com muito prazer que estamos aqui hoje, novamente, porque nós, a Ordem dos Economistas e o IAPMEI, temos vindo a fazer eventos em conjunto. Na prática, o que o IAPMEI faz como instituição é algo que, para a Ordem, é muito importante. Nós somos parceiros. Temos todo o interesse em difundir, junto da base de membros da Ordem dos Economistas, como temos feito no passado, todas as iniciativas e projetos em que o IAPMEI intervém. Ainda recentemente, tivemos reunidos e estabelecemos um caminho por causa dos mediadores de recuperação de empresas. Padrinhamos também nós a constituição da primeira associação do setor, mas é um processo que demorou três anos. Tivemos vários contactos desde o início e é muito importante para os membros da Ordem ter este acesso próximo. E é uma instituição como o IAPMEI que serve para ajudar a empresa e os empresários portugueses a terem bons desempenhos e a conseguirem beneficiar o máximo de oportunidades. E, portanto, para nós é um orgulho estar aqui convosco e temos a certeza que vamos continuar a fazer um bom trabalho no futuro, nomeadamente quando o IAPMEI toma a iniciativa de simplificar processos e melhorar a informação que é disponibilizada para os empresários, como vocês fizeram. Eu tenho todo o gosto em poder participar convosco na divulgação destas melhorias de serviço que é feito à comunidade. Nós, a Ordem, temos, como é óbvio, alguma preocupação com o que se vai passar no próximo ano, a nível de empresas, mas não é esse o tema hoje, mas, portanto, o tema hoje é uma apresentação de um processo melhorado, mas tenho a certeza que tudo o que podemos fazer pedrinha a pedrinha vamos fazer uma parede que vai ser sólida e apoiar a economia portuguesa. Porque, principalmente as PMEs, que têm necessidade de ter algum apoio, no caso concreto, de instituições como o IAPMEI, quanto mais fácil for para elas encarar as adversidades dos setores onde estão inseridos, mais fácil será a recuperação económica de Portugal como um todo. E, por isso, nós hoje temos aqui o Dr. João Rodrigues, a quem eu vou passar a palavra, que vai nos fazer uma apresentação sobre esta plataforma e sobre o seu funcionamento. O meu colega Nelson Vergas, a quem eu agradeço a iniciativa de ter também voluntariado para ser o moderador deste debate, o Nelson Vergas é um dos diretores da Ordem aqui no Norte e eu agradeço-lhe também ter a iniciativa de organizar este webinário e participar nesta equipa. No final, ele irá fazer a recolha de questões e fazer a moderação, porque é importante que toda a gente que está a assistir também coloque as suas questões e tire todas as dúvidas, que é para isso que nós cá estamos. João Rodrigues, passo-lhe a palavra e os meus agradecimentos. Obrigada, Dr. António. Antes de passarmos à intervenção do colega Dr. João, vou aqui partilhar com todos os presentes um vídeo que ilustra um pouco aquilo que já foi aqui referido relativamente ao portal do financiamento. Vou então partilhar aqui este vídeo. Porque o financiamento é um elemento decisivo para a atividade das empresas, o IAPMEI lança o Portal do Financiamento. Uma ferramenta onde, de forma fácil, encontra as soluções de financiamento adequadas à sua empresa e ao desenvolvimento das suas estratégias de negócio. No portal, encontra várias soluções de financiamento adequadas às suas necessidades. Na área Pesquisa Avançada, pode escolher a solução disponível mais adequada ao seu investimento. Comece por caracterizar a sua empresa e organize o seu projeto, indicando, por exemplo, a sua dimensão, a área de localização e o setor de atividade em que se insere. Pode, depois, caracterizar o seu investimento através da motivação ou a estratégia que lhe está associada. Selecionar o tipo de investimento e o montante de que necessita e definir um prazo de reembolso. Quando terminar a sua pesquisa, tem acesso à informação com todos os detalhes dos produtos mais adequados, que pode imprimir ou enviar por e-mail. Este portal é uma ferramenta que o ajuda a encontrar as melhores soluções de financiamento para o seu negócio. O portal do financiamento é uma iniciativa do Ministério da Economia e do IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, a SPGM, a IFD, a Portugal Ventures, a PME Investimentos e o Turismo Fundos. Consultem financiamento.iapmei.pt Quando a sua empresa avança, avança Portugal. Agora sim, para nos falar do tema portal do financiamento e linhas de apoio à economia, temos connosco o Dr. João Rodrigues, que é responsável no IAPMEI pela área de instrumentos financeiros e transmissão empresarial. Reforço algo que já foi dito anteriormente, que existe um espaço disponível para perguntas escritas que está no vosso ecrã do vosso lado direito, que será essa a nossa base depois de apoio para o debate que se segue a seguir a esta intervenção e que será moderado pelo Dr. Nelson Vergas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os nossos parceiros na organização desta iniciativa, o Dr. António Cunha e o Dr. Nelson Vergas, da Ordem dos Economistas, bem como o Dr. Nuno Gonçalves, membro do Conselho Diretivo do IAPMEI, os colegas do IAPMEI e todos os presentes que estão a assistir a esta sessão. Vou tentar partilhar a minha apresentação, pedindo desde já desculpas, porque tivemos aqui um problema de última hora, mas ainda assim creio que vai resultar de acordo com os objetivos pretendidos. Vamos ver. Não sei se a minha apresentação já está visível. Não. Agora sim. Muito bem. Enfim, o Dr. Nuno Gonçalves já fez uma breve apresentação do portal de financiamento. Não irei repetir. O próprio vídeo já nos dá uma ideia do que é que se pretende. E, no essencial, estamos a falar de um conjunto de soluções de financiamento com apoio público que cobre as áreas, quer de dívida, a área da capitalização, soluções de seguros de crédito e ainda soluções de benefícios fiscais para as empresas, que se traduzem, no fundo, também em fontes de financiamento. Este portal, como foi também mencionado, tem a possibilidade de pesquisarmos a informação em função de um conjunto de critérios que traduzem, por um lado, os objetivos do financiamento e, por outro, as características da empresa que pretende encontrar a solução mais adequada às suas necessidades. Existe no portal um conjunto de critérios que nós chamamos de critérios de pesquisa de primeira linha que, no fundo, nos devolve todas as soluções que existem de acordo com a motivação ou o objetivo do financiamento. Ou seja, esta área de pesquisa não entra em linha de conta ainda com as características da empresa mas, se pretendermos uma pesquisa orientada para critérios mais pormenorizados, temos então a pesquisa avançada, onde é possível conjugar em simultâneo, por um lado, as características da própria empresa e, por outro, a motivação do investimento e a sua caracterização em termos de montante, prazo de reembolso ou o tipo de investimento que se pretende concretizar. De seguida, eu irei simular três cenários de pesquisa para soluções de financiamento. Em cada cenário que eu irei construir, vão ser apresentadas diferentes soluções e, dentro de cada cenário, eu selecionarei uma das soluções para fazer a sua apresentação, ainda que sumária. Passemos então ao primeiro cenário. No primeiro cenário, temos uma microempresa que pretende financiar as suas necessidades de tesouraria. Para este efeito, vamos partir da pesquisa avançada e caracterizar a empresa. Trata-se de uma microempresa localizada na região norte do setor do comércio, seja ele por grosso ou a retalho ou até reparação de veículos automóveis. Quanto à motivação do financiamento, ou seja, destino a dar ao financiamento, ele visa financiar necessidades de tesouraria de curto prazo. Estes critérios, nós selecionamos, podemos, a cada momento, eliminar um dos critérios, substituí-lo por outro, ou até apagar todos os critérios de pesquisa e construir uma nova pesquisa. Portanto, o modelo é muito flexível. Partindo destes critérios, chegamos a quatro soluções de financiamento. Destas quatro soluções, eu vou selecionar a linha COVID de apoio à economia para micro e pequenas empresas. Portanto, a partir do momento em que selecionamos esta opção, vamos encontrar uma caracterização detalhada desta solução de financiamento. Eu não irei apresentar todo o detalhe, mas salientarei os aspectos essenciais. Ora bem, esta linha COVID de apoio à economia para micro e pequenas empresas tem uma dotação de mil milhões de euros, visa responder às necessidades de tesouraria das empresas que têm sido bastante afetadas pela pandemia da doença de COVID-19, e podem beneficiar desta linha as micro e pequenas empresas com certificação PME, incluindo aqui os empresários em nome individual com e sem contabilidade organizada, mas que tenham também certificação PME atualizada. A dotação global desta linha está dividida em duas componentes, 700 milhões para micro empresas e 300 milhões para pequenas empresas. Em cada solução nós temos a possibilidade, tal como o próprio vídeo assim referiu, de obter um PDF com a caracterização desta medida, imprimir ou enviar por e-mail. Para que as empresas possam candidatar-se, têm que cumprir um conjunto de requisitos, são normalmente aqueles requisitos habituais. Neste caso concreto, existem uma lista de CAIs elegíveis, ou de códigos CAI elegível, é possível apresentação de candidaturas de quase todos os setores, isto é, começando pela agricultura e pescas, passando pela indústria extrativa, indústria transformadora, comércio, construção, serviços. Portanto, o leque é muito amplo, muito alargado. As empresas têm que apresentar uma situação líquida positiva no último balanço, ou num balanço intercalar, aprovado. Exceto se se tratar de um empresário, em nome individual, sem contabilidade organizada, ou uma empresa com menos de 24 meses de atividade. Não pode ter incidentes não regularizados junto da banca, situação regularizada perante a administração fiscal e segurança social. Não ser considerada empresa em dificuldades, já 31 de dezembro, de acordo com um regulamento comunitário. Não podem ter outras operações aprovadas ao abrigo das linhas Covid. Apresentarem uma quebra na faturação de 40% e ainda não serem dominadas por entidades sediadas em paraísos fiscais. E, finalmente, assumir o compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanentes até ao final do corrente ano, tendo como referência os postos de trabalho existentes em 1 de fevereiro de 2020. Portanto, estes são os requisitos. Enfim, referi-os apenas de uma forma breve. Cumprindo estes requisitos, as empresas podem aceder a um financiamento máximo de 50 mil euros, no caso das microempresas, 250 mil no caso das pequenas. Se a operação de crédito se prolongar para além do final do presente ano, 2020, há ainda outros limites a observar. O dobro da massa salarial de 2019, 25% do volume de negócios de 2019, ou, em casos devidamente justificados, o valor das necessidades de tesouraria para os próximos 18 meses. Portanto, estes são os requisitos para definir o montante de crédito a que as empresas podem aceder. Quanto à operação de financiamento em si, estamos a falar de uma operação de crédito que pode ir até 6 anos, com um período de carência de um ano e meio. A modalidade taxa de juros pode ser taxa de juros fixa ou variável, partindo da Euribor como referencial mais um spread, sendo que o spread varia entre 1% e 1,5% em função do prazo da operação. Estes créditos são alvo de uma garantia, prestada à instituição de crédito pelas sociedades de garantia mútua, garantia esta que pode ir até 90% do montante da operação. Há lugar ao pagamento de uma comissão de garantia, que varia entre 0,25% e 1%, também de acordo com o prazo da operação. Devo referir a este propósito que os encargos para as empresas que acedem a estas linhas são, enfim, obviamente o juro, a comissão de garantia e uma comissão de gestão que pode ir até 0,25% do valor do empréstimo. Para além destes valores, não existem mais encargos nem garantias adicionais que as empresas tenham que suportar. Vamos então partir para um segundo cenário. Neste caso, a finalidade do empréstimo é exatamente a mesma, portanto, satisfazer necessidades de tesouraria, mas estamos a falar de uma empresa que não é PME. Estamos a falar, neste caso, de uma empresa que é caracterizada como small mid-cap, isto é uma empresa de pequena capitalização, correspondendo a este critério, a uma empresa que, não sendo PME, tem entre 250 trabalhadores e 500 trabalhadores. Portanto, mais uma vez, selecionamos o perfil da empresa, portanto, uma empresa não PME de pequena capitalização, localiza-se na região norte, o setor de atividade é indústria transformadora e o objetivo ou motivação do financiamento é também satisfazer necessidades de tesouraria. Quatro soluções são apresentadas, vamos selecionar a linha de apoio à economia COVID-19 para médias empresas, small mid-caps e mid-caps. Neste caso, o objetivo é similar, portanto, é satisfazer necessidades de tesouraria. Os beneficiários são as médias empresas com certificação PME, as small mid-caps e as mid-caps, sendo que as mid-caps são não PMEs que têm entre 500 trabalhadores e 3 mil trabalhadores. Em cada ficha de produto, nós temos a referência à última atualização e a possibilidade de obter um PDF com a ficha em causa. O montante de crédito, neste caso, nós estamos a falar, para as médias empresas, o volume máximo de financiamento é 1 milhão e meio de euros e, no caso das small mid-caps e mid-caps, vai até 2 milhões de euros. Sendo que, para operações como maturidade para além de 31 de dezembro de 2020, colocam-se os mesmos critérios, ou seja, o dobro da massa salarial de 2019, 25% do volume de negócios de 2019 ou, em casos devidamente justificados, as necessidades de tesouraria, no caso das médias empresas para os próximos 18 meses, no caso das small mid-caps e mid-caps, as necessidades de tesouraria para os próximos 12 meses. Os requisitos que as empresas têm que observar, no caso desta linha, para as médias empresas, são exatamente os mesmos que vimos para a simulação anterior, que se referia às micro e pequenas. As características da operação de crédito são exatamente similares, portanto, crédito até 6 anos com um ano e meio de carência, a taxa de juros pode ser modalidade fixa ou variável e também o spread a variar entre 1% e 1,5% de acordo com o prazo da operação. Neste caso, a Comissão de Garantia Mútua vai até 80%. Na linha anterior que vimos, a Comissão de Garantia Mútua ia até 90% do valor da operação, sendo que, em qualquer dos casos, a garantia prestada pelas sociedades de garantia mútua depois tem uma contra-garantia do Fundo de Contra-Garantia Mútua. A Comissão de Garantia aqui é variável em função da dimensão da empresa. As médias das empresas pagam uma Comissão de Garantia entre 0,25% e 1% e as Small Mid-Caps e Mid-Caps, as empresas de maior dimensão, entre 0,30% e 1,75% de Comissão de Garantia. Os encargos que as empresas suportam são exatamente os mesmos que eu referi há pouco, ou seja, eu juro a Comissão de Garantia e, eventualmente, uma Comissão de Gestão de 0,25% do valor do crédito. Portanto, estas duas soluções estão dentro daquilo que chamamos linhas Covid-19 para ajudar as empresas a fazer face ao impacto da pandemia na sua operação, e, nomeadamente, na sua tesouraria. Vamos agora simular uma necessidade diferente e tentar ver quais as soluções de financiamento de capital para uma empresa que tenha o perfil de média empresa, se localize na região norte do país, tenha por setor de atividade construção civil e obras públicas e o objetivo, como eu já referi, é reforçar os capitais próprios. Temos aqui soluções de várias naturezas, nomeadamente um fundo de co-investimento, um fundo para a inovação social e linha de apoio ao desenvolvimento do negócio, sucessão empresarial e incremento de escala, e também a remuneração convencional do capital social. Vou, sumariamente, apresentar esta solução de remuneração convencional do capital social. O que está aqui em causa é estimular o reforço da capitalização das empresas, através da concessão de um benefício fiscal que é definido como uma porcentagem do reforço de capital das empresas. São beneficiários os sujeitos passivos de IRC, sociedade estivista de uma forma comercial, cooperativas, empresas públicas, enfim, cobra aqui um leque variado de entidades. As operações elegíveis têm um teto, que é um referencial de 2 milhões de euros, e estamos a falar de entradas de capital nas empresas, seja no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social. Podemos também estar a falar de entradas em espécie, através da conversão de créditos em capital ou conversão de suprimentos. Estão ainda ao abrigo desta medida os aumentos de capital, que têm origem nos lucros gerados no próprio exercício em que é feito o aumento do capital. Estão excluídos desta medida todas as entidades, cujo lucro tributável seja determinado por métodos indiretos, e todas as sociedades que procedam à redução de capital social com restituição aos sócios no prazo de 5 anos, a contar da data que é referencial para este apoio. Como eu já mencionei, o benefício fiscal traduz-se numa dedução à matéria coletável de uma porcentagem do aumento do capital social, que está definida em 7% para um horizonte temporal de 6 anos. Isto é, cobre o ano em que foi concretizado o aumento do capital social, mais os 5 anos subsequentes. E, como eu também mencionei, cobre entregas em dinheiro, transformação de créditos em capital e recurso aos lucros gerados no exercício. O apoio máximo que uma empresa pode obter, tentando concretizar um pouco com o exemplo, admitindo que há um aumento do capital social de 2 milhões de euros, a empresa irá beneficiar do benefício fiscal no ano da própria aumento do capital social e nos 5 períodos de tributação subsequentes. E, portanto, estamos aqui a falar de um montante que chegará ao longo deste período de 6 anos, aos 840 mil euros, que se obtém multiplicando os 7% pelo montante de capital e pelo número de 6 anos. Chegamos, então, a um valor que corresponde, em porcentagem, a 42% do aumento de capital que foi concretizado. Foi uma apresentação muito breve, quer do potencial desta ferramenta que é o portal de financiamento, quer uma apresentação sintética de três soluções que cobrem três cenários hipotéticos que foram aqui simulados. Portanto, agradeço a atenção dispensada a esta apresentação e fico ao dispor para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Doutor Nelson, pode prosseguir, por favor? Muito boa tarde a todos. Eu vou entrar aqui com algumas questões que conseguimos identificar. Estamos a ver um lote muito grande de questões para o nosso tempo disponível, que são 20 minutos. Se houver alguma questão que não vamos responder por falta de tempo, naturalmente, depois federemos o feedback e a resposta aos presentes, que assim desejam. Entretanto, também estou a tentar aconselhar algumas questões na mesma pergunta. E posso começar pela linha COVID. E vou dirigir-la ao doutor João Rodrigues, esta questão. Sobre a linha COVID, houve aqui, os presentes colocaram quatro, cinco pontos. Uma, eu vou sintetizá-las todas para o doutor João Rodrigues, que na mesma resposta poderá desenvolver-la, que tem a ver com o mesmo tema. Uma, a primeira questão, que é essencial, é se há plafo ainda disponível para a linha COVID, qualquer uma delas. A segunda tem a ver com a obrigatorial de manutenção de postos de trabalho. Que implicações pode ter no caso de nenhuma empresa ou próprio trabalhador, por sua iniciativa, de se despedir e de for embora? Ou então, que está em contratos de trabalho que termina e que não é renovado? Se a empresa é obrigada a repor esse posto de trabalho? Ou, segundo, foi por iniciativa ou por término, se está isento de o fazer? Por outro lado, relativamente à quebra de faturação e a retirada dos 40%, se aplica-se para empresas até daqui a quatro meses e a que período é que reporta esta quebra? Se é o mês anterior, se é o ano anterior, se é o ano homólogo ou se é algum período. E sobre a linha COVID, o doutor João Rodrigues passa-me porque são as principais questões que as pessoas estão preocupadas e que mostraram a sua preocupação. Muito obrigado pelas questões. Bem, quanto ao plafão disponível, não consigo responder, mas eu diria que, face aos dados que dispomos, ainda existirá plafão. Portanto, formalmente, as linhas estão abertas, mantêm-se abertas e, portanto, poderá, eventualmente, quer dizer, não sabemos qual é o pipeline de operações que estão em causa e isso pode, eventualmente, fazer a diferença. Mas, para já, eu diria que as empresas não perdem nada em formalizar a sua, em apresentar junto das instituições de crédito com quem trabalham, digamos, as propostas de operação. No que diz respeito à manutenção dos postos de trabalho, o que está em causa é a manutenção dos postos de trabalho permanentes, que existiam à data de fevereiro de 2020. Ou seja, dito de outra forma, esta obrigatoriedade não inclui os postos de trabalho, ou melhor dizendo, os contratos de trabalho a termo certo, que venham a terminar e que não sejam renovados. Portanto, essa é a questão. E aí as empresas estão mais ou menos à vontade, não é? Com a quebra do contrato. Portanto, não têm que o repor. Depois, como é que nós calculamos a quebra na faturação? O que está definido é uma quebra de 40% no período, se não me falha, à memória de março a maio. Portanto, a média de faturação no período de março a maio, relativamente ou à média dos dois meses anteriores a este período, ou então em relação ao período homólogo. Qualquer das soluções é válida. Isto para empresas que tenham mais de 12 meses de atividade. Se a empresa tiver menos de 12 meses de atividade a quebra, mede-se a faturação média nos últimos 30 dias, relativamente à média da faturação de todos os meses de atividade que a empresa tenha registados. Portanto, temos aqui duas formas diferentes de calcular a quebra de 40% na faturação, quanto se trata uma empresa com mais de 12 meses de atividade ou menos de 12 meses de atividade. Obrigado, Dr. Nuno Rodrigues. E a passar uma questão ao Dr. Nuno Gonçalves, porque tem a ver um pouco, e foi até das primeiras perguntas dos nossos presentes, tem a ver se este portal abarca todos os apoios que o IAPME tem. Se de facto se tem todos os apoios, e se está sempre atualizado a todo momento, ou se há alguma prioridade definida em que vai ser atualizado. Muito obrigado pela gestão. Efetivamente, este portal apenas centra-se na temática dos instrumentos financeiros. Como o meu colega João Rodrigues referiu, essencialmente estamos a falar de linhas de crédito com garantia pública, também os instrumentos de capitalização em que o Estado português apoia com investimento, sejam os veículos de capital de risco ou business angels, ou então também a questão, como o Dr. João Rodrigues referiu, dos incentivos fiscais à capitalização, também estão previstos neste portal, a que acrescem, como eu referi no início, ainda a vertente de seguros de crédito. O que é que não está ainda neste portal? São, digamos, os sistemas de incentivos. Numa linguagem mais simples, a vertente direta de subsídios, por exemplo, ao investimento. Não está neste portal. Portanto, neste portal apenas congregámos toda a informação relativamente aos instrumentos financeiros, que eram prestados com apoio público pelos bancos, pelas seguradoras de crédito, também ao nível dos incentivos fiscais, por exemplo. O site, naturalmente, nós temos uma grande preocupação, é mantê-lo sempre atualizadíssimo. Portanto, temos essa, digamos, essa regra de ouro, que é para ter aqui uma informação útil, tem que estar atualizada. Portanto, mantemos o site sempre atualizado. Obrigado, senhor doutor. Vamos passar ao doutor João Rodrigo, novamente, porque há aqui uma questão interessante, que tem a ver mais com uma questão setorial e que está na moda recentemente, tem a ver com o setor da restauração. E as pessoas que pusem apenas estas questões, têm a perceber se os apoios mais recentes, se também estão apoiados pelo IAPMEI, se estão neste portal de financiamento, e também que tipo de apoios, além do que linhas de Covid, que o setor da restauração possa recorrer. Para o doutor João Rodrigo. Muito obrigado. Naturalmente que têm sido falados nos últimos dias um conjunto de novos apoios para a restauração, entre os quais estarão, eventualmente, linhas de crédito. As novas linhas de crédito que vieram existir, seja para o setor da restauração, seja para outros setores quaisquer, figurarão no portal do financiamento. Mas relativamente ao que existe, as linhas Covid cobrem o setor da restauração e, em paralelo, tem existido, existiu também, e está também definida, caracterizada no portal do financiamento, uma linha específica do turismo de Portugal para empresas do setor do turismo, onde se incluem também todas as empresas do setor da restauração e similares. Muito obrigado, doutor. Vamos passar à segunda parte da apresentação, que tem a ver com as soluções de capitalização. Um dos nossos presentes fala-nos que tentou recorrer a esses apoios e que teve muitas dificuldades de obter informação clara e rápida na banca. Também teve alguma dificuldade no mercado de obter essa informação. O que pede-lhes ajuda é como é que eles podem recorrer aos apoios das soluções de capitalização, como é que eles podem se informar e de que forma é que o Acumeio os pode ajudar neste sentido. Para o doutor João Rodrigues, se for possível, já acho que é o que é o que é. Muito obrigado. Bem, eu sugeri aqui duas... uma abordagem faseada. Em primeiro lugar, naturalmente, consultar o portal do financiamento para tentar, digamos, definir o leque de soluções possíveis em função quer das características da empresa, quer da finalidade do investimento. Depois, se ainda assim persistirem dúvidas, dificuldades, nós estamos cá para ajudar as empresas. Portanto, é uma questão de as empresas nos contactarem por e-mail, formularem o pedido e nós tentaremos, da melhor forma possível, ajudar as empresas a encontrar o caminho de acesso ao financiamento de que necessitam. Muito obrigado. Doutor Nuno Gonçalves, vamos voltar a si. Porque tem a ver aqui uma questão, não é bem o tema que estamos a abordar, mas é uma questão de fundo até do Yachtman. Tem a ver com o apoio para as startups, para os novos investimentos. Aqui é um dos nossos presentes, estamos a questionar que apoio e que ajuda o Yachtman pode dar para novos investimentos, inclusivamente para implementar novas unidades industriais, que pode, de facto, ajudar, além das convidas, mas também há empresas a investir. Inclusive, também há aqui um presente que diz, nós não tivemos quebra de faturação, mas também precisamos de investir, precisamos de apoio. É só para ter quebra de faturação, é só quem faz o layoff, tem apoio? Como é que o Yachtman pode ajudar nestes dois cenários? Muito obrigado, mais uma vez, pela questão. Bem, começando pelo portal do financiamento. Como disse o Nelson de Bergas e muito bem, a lógica não é só para apoiar, digamos, empresas que, por via do contexto mais difícil, tiveram problemas em termos de volume de negócios, também é para apoiar, mas que mesmo, que até possam ter tido, mas querem continuar a apostar e querem continuar a investir. E, se consultarem o portal do financiamento, eu convido os empresários que eu pretendam fazer a identificarem o seu perfil e clicarem na vertente de investimento, na solução, no objetivo investimento. e vão ver que o conjunto de soluções possíveis para investimento é bastante significativo. Desde logo, recorrendo às linhas de crédito, não as COVID, mas outras que estão disponíveis, por exemplo, um empresário que quer investir na indústria 4.0, pretende modernizar a sua fábrica. Há uma linha específica para a indústria 4.0, e têm recursos suficientes para apoiar esse investimento. Mas, também, na ótica do financiamento, também pode ser vista, digamos, numa forma mais abrangente, que é a de reforçar capital próprio para que a empresa, efetivamente, tenha capacidade de investir. E, então, como o Dr. João Rodrigues já também apresentou muito bem, podemos ter, a esse nível da capitalização, por exemplo, duas vias. Uma via é a empresa e os seus acionistas aprovam um aumento de capital que pode ser feito por entrada de dinheiro fresco ou por conversão, por exemplo, de suprimentos de algum dos acionistas. E essa via de capitalização tem um incentivo público fortíssimo. Aliás, posso adiantar que é, claramente, dos melhores da Europa em termos de incentivos fiscais à capitalização é o nosso, é o português, como foi demonstrado. Podemos, um incentivo de um milhão de euros pode ser, digamos, deduzido à matéria coletável no valor de 42%. É, realmente, um incentivo fortíssimo. Mas, além dessa vertente em capitalização efetuada pelos próprios, pela própria empresa com os seus mais e com os seus acionistas, a empresa também pode optar por outra via. E aí, até diria que pode até ter dois apoios indiretos, também na temática da capitalização. Pode, por exemplo, se tiver um business plan que tenha, efetivamente, um potencial de crescimento significativo, pode angariar o interesse, por exemplo, de um operador de capital-risco. e na nossa vertente de capital-risco, também que está tudo no portal do financiamento, estão lá indicados exatamente quem são os operadores que tiveram recursos públicos para investir. E posso-vos adiantar que boa parte deles têm, neste momento, recursos disponíveis para fazer, concretizar esse investimento. Ora, com este exemplo, por exemplo, a empresa teria, naturalmente, obviamente, de abrir capital, portanto, estar disponível para acolher um novo sócio, um novo acionista, ou mais, e além do benefício direto que tem, que se traduz imediatamente no reforço do capital próprio da empresa, do capital social e, consequentemente, do capital próprio, também tem acesso ainda ao segundo, ao outro benefício que eu referi, e também foi referido pelo doutor João Ruiz, que é o benefício fiscal, portanto, é quase dois em um. Além destas duas vertentes, financiamento e capital, naturalmente, uma empresa que pretende investir também tem acesso aos incentivos, por exemplo, neste quadro que foram colocados no terreno associados ao Portugal 2020, e aí, como eu referi, não estão neste portal, portanto, aí há informação genérica também no site do IACMEI, onde poderão consultar os concursos que estão previstos acontecer, e também, obviamente, o próximo, tem que se dizer que o próximo ano vai ser um ano bastante forte na possibilidade de atribuição da COIS, porque vamos reunir, efetivamente, além do quadro financeiro plurianual 2021-2027, que arranca em 2021, como é óbvio, junta-se também o plano de recuperação e a resiliência. E em ambos os casos, por exemplo, para o domínio da digitalização ou também, por exemplo, para o domínio da economia circular, haverão incentivos fortíssimos para apoiar o investimento. Portanto, eu diria que, quer ao nível dos instrumentos que já estão plasmados no portal do financiamento, quer ao nível dos normais sistemas de incentivos e o próximo ano vai ser um ano forte nesta segunda vertente também, não faltarão seguramente meios para os nossos empresários levarem a cabo os projetos de investimento que realmente tenham interesse também na ótica daquilo que é a sinalização pública. E já dei duas indicações, uma vertente, por exemplo, associada à indústria 4.0 e outra, por exemplo, também associada à economia circular. doutor Nuno Gonçalves, aqui um dos ouvintes, os presentes, que está a questionar se estes apoios são alargados à região autónoma de Madeira. Quer falar sobre este ponto? Quer sim senhor, por exemplo, no caso dos instrumentos financeiros que estão no portal do financiamento, o caso mais utilizado, como já foi referido, é o das linhas de crédito. E as linhas de crédito são implementadas, como é do conhecimento geral, pelas sociedades de garantia mútua. Sociedades essas que, para quem não sabe, foram criadas pelo IAPMA e pelo Turismo de Portugal, daqui há bastantes anos atrás, e existem quatro sociedades de garantia mútua e, por exemplo, no caso da região autónoma da Madeira, a sociedade de garantia mútua que implementa as linhas de crédito que também tem, tem que se dizer, o apoio da região autónoma da Madeira, como é óbvio, é alisgarante. Portanto, outro exemplo, o caso também dos seguros de crédito, são válidos para qualquer empresa do território nacional, seja do continente, seja das ilhas, não há distinção. Há outro, no entanto, há outros financiamentos que têm alguma distinção territorial porque a sua implementação obrigou ao financiamento, por exemplo, de POs regionais. Aí, naturalmente, os POs regionais vinculam o financiamento que é atribuído às suas regiões, mas eu diria que, de uma forma geral, há financiamentos possíveis para todo o território português, seja no continente, seja nas ilhas, como é óbvio. Há aqui uma questão que foi até das primeiras que foram colocadas e eu estava a tentar encontrar aqui um ponto para não estarmos por Covid, há muitas questões sobre o Covid, algumas já estão a fazer questões de assuntos que já foram respondidos, por isso, depois, no final, vamos ter que trabalhar para aumentar os processamentos depois de outra forma. Há aqui uma das pessoas uma questão que tinha a ver com a linha de crédito de regressar, que foi interrompida agora em setembro de 2020 e a questão que pergunta é se há previsão de a ser retomada e se nós sabemos a razão, se o Real também sabe a razão de ter sido cancelada. Não sei se o doutor Nuno Gonçalves pretende responder a esta pergunta, talvez, se calhar, era mais direcionada para si. Bem, a linha de crédito de regressar foi constituída com um objetivo muito específico que é conhecido e estava integrada no programa de regressar. Como qualquer linha, há sempre um conjunto, os plafons estão previamente definidos para cada uma das linhas e, portanto, é normal que quando chega ao termo do plafom a linha tenha que ser suspensa porque não há possibilidade de dar apoios adicionais. Isto acontece, não é só nas linhas de crédito, acontece muito vulgarmente, por exemplo, nos sistemas de incentivos. Há até aqueles casos de empresas que têm os seus projetos perfeitamente elegíveis, mas não têm apoio porque não há adotação financeira disponível. Mas também o que é que nós temos verificado e naturalmente eu não posso falar pelo governo nessa matéria, mas o que temos verificado é que o governo tem tido sempre a preocupação de quando chega ao limite da linha do plafom que foi previsto inicialmente. Às vezes há um interregno, de facto, há um interregno até que a solução seja proposta novamente do terreno, mas relativamente com alguma rapidez a solução volta a entrar no mercado. Portanto, eu diria que provavelmente é aguardar mais um pouco até ter as novidades em definitivo. Obrigado, Sr. Doutor. Vamos voltar ao Dr. João Rodrigues aqui com uma questão que tem a ver com o apoio às soluções de capitalização. Há um dos presidentes que questiona como é que se o personaliza este apoio no capital social das empresas e as suas implicações para os atuais sócios da empresa. Numa pequena e média empresa num apoio desse género que implicações é que tem na própria posição dos sócios. Como é que objetivamente existe essa entrada de dinheiro e como é que é feito este tipo de suporte? Bem, não sei se percebi bem a questão. Se estamos a falar de benefícios fiscais aquele benefício que é a remuneração digamos convencional do capital social ele só existe só acontece se de facto os sócios atuais ou novos sócios efetuarem digamos reforços no capital das empresas e claro se há a entrada do novo sócio há uma recomposição da distribuição do capital social. Não existindo entrada de novos sócios tudo se mantém na mesma. Se porventura a solução de capitalização que a empresa recorre é um financiamento por uma entidade de capital de risco por uma sociedade de capital de risco então aí claro há a entrada de um novo sócio que é a sociedade de capital de risco e digamos que há uma redistribuição enquanto a sociedade de capital de risco se mantiver na empresa há uma redistribuição de forças chamemos-lhe assim em termos de posição no capital social da empresa. É claro que temos que perceber que a intervenção de uma sociedade de capital de risco costuma ser apresentada como um casamento com divórcio pré-anunciado isto é a participação das sociedades de capital de risco é temporária elas entram fazem um apor não só de capital para a empresa mas também de know-how de uma rede de contactos que pode ser valiosa para a empresa se desenvolver e a ideia da sociedade de capital de risco é passado cinco, sete anos vender a sua posição com um ganho e quem pode comprar podem ser os atuais sócios ou pode ser eventualmente uma outra uma outra entidade novos sócios esta é a lógica do capital de risco e é óbvio que as empresas que digamos tentam uma solução por esta via têm que estar preparadas para este mecanismo de entrada e saída a prazo de um novo sócio mas de qualquer das formas é importante perceber as vantagens é que uma sociedade de capital de risco não traz só capital traz capital traz know-how traz networking e isso pode ser muito valioso para o desenvolvimento da empresa como eu referi à pouco Sr. Doutor a mesma pessoa põe aqui uma questão que é que se poderá deduzir 42% caso haja lucros durante esses 6 anos pois a ideia é essa portanto porque os 42% são deduzidos à matéria coletável não é? e obviamente se existir matéria coletável pode fazer a dedução não existindo pois não não tira partido do benefício claro vamos voltar a ver outro tema que já estamos a quase em cima já estamos a queimar o tempo mas há aqui duas áreas que pelo menos estas duas áreas que íamos que bater essas outras provavelmente vamos ter que responder de outra forma uma tem a ver com um dos presentes que questiona que é uma indústria exportadora se existe informação detalhada dos novos programas e qual é a previsão do seu limite e vou pôr na mesma questão outra que tem a ver com o programa de apoio à produção nacional que vai estar disponível também com o EAPMEI no mesmo formato do portal financiamento o Dr. João Rodrigues se tivesse encarado estas duas questões juntávamos duas não? O que estamos a falar creio que são tem a ver com os apoios que têm sido anunciados recentemente e se teremos a falar de linhas de crédito que em algumas circunstâncias permitem a conversão de uma parte do crédito em incentivo não reembolsável e na medida em que se tratarão de linhas de crédito elas irão constar atempadamente no portal do financiamento com todo o detalhe relativamente à sua caracterização E por fim vamos voltar à linha COVID que é um pouco que é o que está na moda e por cá são muitas questões e eu tinha que dizer aqui três pontos que é importante uma tem a ver com as empresas que há a recorrer na primeira fase à linha COVID e têm a linha COVID se pode recorrer a uma segunda pela permanente e constante situação grave que se mantém e outra questão a segunda ponto é que uma quebra de 100% praticamente a empresa está inoperacional está sem atividade é o exemplo como foram dados já aqui em algumas questões na área dos eventos que perguntam a atividade se pode recorrer aos apoios a estas empresas para ajudar a sua retoma ou estes ou outros ou quais é que têm os outros disponíveis e eu vou anexar aqui porque também tem a ver com os eventos o setor de turismo em termos de apoio do setor de turismo o que é que nós temos disponíveis para ajudá-los provavelmente está dentro do mesmo mas ia pedir a do Dr. João Rodrigues que precisava destes três pontos o primeiro é a segunda linha COVID que já tem uma primeira a segunda é a quebra da atividade de 100% ou a sua própria inactividade que apoia o parque toma e a terceira é o setor de turismo muito obrigado no que diz respeito às linhas que eu estive a apresentar e que são as linhas COVID que estão em vigor neste momento os requisitos são claros a empresa que já se candidatou que já tem uma operação numa linha COVID agora não se pode não se pode candidatar em relação aos eventos e ao turismo em particular anuncia-se eventuais novas linhas novas linhas de crédito que as empresas podem podem vir a candidatar-se mas neste momento eu não tenho mais informação que me permita avançar neste com este com este detalhe mas sim confirmo que estão previstas as novas linhas de crédito a nível deste momento perguntas e respostas que já está longo vou passar a palavra à doutora do Júlia Tomás que poderá e vai-nos facultar um contacto para quem não viu a sua explicação completa ou tem mais dúvidas para poder recorrer e depois por um momento posterior faremos com todo o gosto as explicações faremos o doutor Júlio Rodrigo o doutor não sabe certamente as explicações e a ajuda às pessoas e aos nossos empresários que assim necessitarem passar a palavra doutora Júlia Tomás obrigado Obrigada que esta ação tenha contribuído para maior informação sobre os temas tratados assim sugiro que coloquem as vossas questões no e-mail que é info arroba yapmei.pt dando a indicação que as questões que as questões estão relacionadas com este webinar portal de financiamento tudo à mão para financiar a sua empresa para um melhor direcionamento uma vez que a nossa caixa de correio recebe imensos pedidos de informação e esclarecimento portanto nós também iremos disponibilizar a quem se inscreveu nesta sessão esta apresentação que o doutor disponibilizou e apresentou e penso que poderá portanto ser útil para uma melhor uma melhor reflexão sobre o que foi aqui comentado também reforço o que o doutor Nuno Gonçalves referiu no início subscrevam a nossa newsletter do IAPMEI para poderem receber notícias sobre 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 o que se vai passando em termos de novidades e também consultem obviamente o portal do financiamento termino desejando poder encontrar-vos num próximo webinar uma boa tarde e até à próxima obrigada